Uma obra de Lucas Maximilian Pedriose Valeu Jay Faiz, cara Quando o assunto é a buceta, esses caras aí tá presente, porra Se brecha nós pega firme Aqui não tem desenrolo Ela sobe o serrão Pra sentar pra criminoso Trafique a semana inteira Pra gastar na sexta-feira E com meu pentão de trinta Sarnia nessas burguesas Vé piranha, ser feliz Com a tropa do serrão Eu com a Glock que cospe trinta E tu sentando pro patrão Vé piranha, ser feliz Com a tropa do serrão Eu com a Glock que cospe trinta E tu sentando pro patrão De longe ela avistou Meu AK na bandolira De longe ela avistou Meu AK na bandolira Quer sentar pro estralha Que trafica a noite inteira Quer sentar pro estralha Que trafica a noite inteira A loja tá dando lucro E o patrão tá satisfeito E mandou jogar pro alto O PIB do governo A loja tá dando lucro E o patrão tá satisfeito E mandou jogar pro alto O PIB do governo Valeu Jay Faís, cara Quando o assunto é a buceta Esses cara aí tá presente, porra Se preixar nós pega firme Aqui não tem desenrolo Ela sobe o serrão Pra sentar pra criminoso Trafica a semana inteira Pra gastar na sexta-feira E com o meu pentão de treta Sarreia nessas burguesas Vé piranha, ser feliz Com a tropa do serrão Eu com a Glock que cospe trinta E tô sentando pro patrão Vé piranha, ser feliz Com a tropa do serrão Eu com a Glock que cospe trinta E tô sentando pro patrão De longe ela avistou Meu AK na bandolira De longe ela avistou Meu AK na bandolira Quer sentar pro estalha Que trafica a noite inteira Quer sentar pro estalha Que trafica a noite inteira A loja tá dando lucro E o patrão tá satisfeito E mandou jogar pro alto O PIB do governo A loja tá dando lucro E o patrão tá satisfeito E mandou jogar pro alto O PIB do governo Tchau, tchau.